E a equipe McLaren divulgou nas suas redes sociais um vídeo deles ligando o motor do seu carro para essa temporada de 2022 da Fórmula 1 pela primeira vez. Para quem não sabe, a equipe McLaren utiliza os mesmos motores da equipe Mercedes. E esse motor vai estar equipado no seu carro MCL36, que é o carro da equipe inglesa para essa temporada de 2022 da Fórmula 1. Então, vamos conferir o som desse motor. E eu já quero saber de vocês. Mas, preferem o som desses motores ou o dos clássicos V8, V10 e V12? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. E aí 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 Não é? Não é? Não é? Não é?